Olha aí o gorizote. O Polo Norte chegou. Os vídeos feitos por moradores de Salgado Filho mostram como ficaram as propriedades após a chuva de granizo que caiu na tarde da quarta-feira. As pedras foram de pequeno porte, mas suficientes para impressionar os moradores. As comunidades atingidas foram de linha Sertãozinho e Guabiju, na área rural do município. Apesar do susto, os bombeiros não registraram casas destelhadas e famílias desalojadas ou desabrigadas no interior de Salgado Filho. Apenas alguns estragos nas lavouras, principalmente nas de milho que estão na fase de frutificação e nas de soja que estão em fase de crescimento.